Quer menos correria no seu dia a dia? Vem de metrô? Vem de ônibus? Vem de carro? Vem viver no campo limpo e ganhar tempo pra curtir o que a vida tem de melhor aqui no San Filippo da MRV. Vem que tem salão de festas pra comemorar essa conquista e playground pra curtir as crianças brincando. E vem aproveitar as incríveis condições de lançamento. Vamos conversar agora? Vamos conversar agora?